Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um vlog? Esse vlog é de faxina. Hoje é... Opa! Peraí que o Luiz tá... Mãe, mamãe, liga já, que eu tirei o som. Hoje é segunda-feira, dia 21, semana acabando, né, do mês, final do ano. A bagunça aqui em casa é todo dia. Oi! Diga oi aqui pro vlog. Bora, cuida! A Bela disse assim, mamãe, só tem que colocar a meta de like. Vamos colocar a meta de like nesse vlog de 50 likes. Like é o joinha, então quero ver aí 50 amigas dando joinha nesse vídeo. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrita, pra fazer parte da família. A nossa meta do ano ainda é 20k. Tenho fé em Deus que em duas semanas ele é capaz de tudo, até trazer 2 mil amigas aqui pro canal, né? Nós estamos com 18.167. Então aí são menos de 2 mil amigas. Não é muito pra Deus, não é verdade? Então eu estou aí continuando. Vamos continuar trabalhando, editando, postando. E quando Deus quiser, a gente alcança a nossa meta, que é 20k. Se não for esse ano, vai ser no próximo. Vamos fazer a faxina na casa. A sala está uma bagunça. O meu quarto não está bagunçado, porque ontem à noite... Opa! Ontem à noite eu armei, mas a sala... Cadê o Luíde? A sala e a cozinha não estão bagunçadas. Bora ver? Cuida! A sala está assim, porque o Luíde trouxe os panos pra sala. Esses panos aqui são os panos de dormir, porque os outros panos eu atrepei. Atrepar é colocar alto. Coloquei alto. Já já eu te mostro. Mas eu vou dobrar esses aqui pra guardar, né? Porque senão ele passa o dia com esses panos pra lá e pra cá, sujando os panos. E a mesa. A mesa também está bagunça. No café da manhã, que eu ainda não limpei. Vamos pra cozinha agora. O Luíde está aqui. E... Diga oi. Tu não vai dizer oi. Olha. Ah, que coisa linda. Bora lá. A cozinha está aqui, olha. Uma caixa que vai pro lixo. Tem que limpar, que tá suja, que eu fiz pão de queijo. A cozinha está assim, tem pano pra lavar. Tem lixo pra deixar lá embaixo. Tem lixo na pia. Quer mais? Vou abrir. Tem que lavar essas louças, começar o almoço. E bora lá. Quer a visão geral? E tem o menino aqui aperreando. Bora, cuida. O quarto deles, antes de eu começar a arrumar a cozinha, olha só. Cama do Luíde. Berg e Bela. Os travesseiros estão na sala porque o Luíde levou, né? Mas aqui tá ajeitadinho. Eles estão lá no meu quarto. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Desapegue. Se você tem coisas no guarda-roupa que você não usa, desapega. Tem coisas no armário da sala que não quer mais, desapega. Joga fora, coloca no bazar, dá de presente. Desapega daquilo que você não precisa. E é isso. Aí a casa vai estar em ordem, organizada. E pra arrumar é mais fácil, tá bom? Cuida! Tchau, tchau.